Olá combatentes, cheguei, estou aqui no Mortal Kombat e já está disponível dentro do jogo o novo personagem Nightwolf, Círculo das Sombras. Ele tinha chegado aqui no Twitter no dia 6, já estava próximo de chegar ele no jogo, dia 6, estava a mensagem em breve. E aqui, a passiva dele, para todo mundo ler em inglês, hoje chegou a atualização da loja do Mortal Kombat já com ele disponível, agora. E ele está aqui, Nightwolf, Círculo das Sombras, olha isso, está na loja, pacote especial, esse aqui é 20%, caro, difícil de conseguir ele. Mas, tem outro pacote aqui, que deve sair ele garantido, uma carta dele, e só dá para comprar uma vez. Está caro, mais caro ainda, por uma cópia só, não vale. Mas, ele chegou e está disponível na loja do Mortal Kombat, dá para conseguir. E também está aqui no jogo já, para poder ler a passiva, vamos ver os diamantes que eu não possuo. Vamos ver como que é esse personagem. Ele está aqui, Nightwolf, Círculo das Sombras, pode atacar um oponente ao lançar o seu machado Tomahawk espiritual. Enquanto o personagem, enquanto Tomahawk, o machado permanecer no oponente, ele vai jogar o machado e vai ficar agarrado assim no peito do adversário e vai ficar. Ele não poderá restaurar sua vida. Convoca, chama de volta o machado Tomahawk de volta e interrompe os ataques básicos do oponente e aplica lentidão por 10 segundos. Após invocação, Nightwolf tem cura de 1% de sua vida máxima para cada segundo enquanto o machado for lançado no adversário, máximo de 10%. Se o oponente, com o machado, tentar sair da luta, Nightwolf o interrompe de sair da luta e convoca o machado de volta também. Nightwolf auxilia os seus companheiros de equipe da Círculo das Sombras com o lançamento do machado em seus quebradores de bloqueio, causando dano e aplicando quebra de escudo por 5 segundos. Também pode ser ativado uma vez a cada 5 segundos. Ele também auxilia os aliados quando o oponente entra na luta, drenando uma barra de poder do inimigo e causando dano com o arremesso do machado Tomahawk. Muito bom esse Nightwolf. Muito melhor que outros Círculo das Sombras. O Jack Círculo das Sombras. Melhor que alguns Círculos das Sombras que tem aí que não vale botar no time. Mas dá para montar um time interessante com esse Nightwolf. É o segundo personagem de Nightwolf que chega no jogo. O primeiro foi um MK11. Então, já vai compor aí um personagem melhor. Tinha quase nenhum Nightwolf. E... Eu não vou comprar ele por enquanto. Está na loja. Daria para poder comprar. Também mudou a loja da Kripta. Olha isso. Ele está disponível. Eu não tinha visto isso. Olha isso. O personagem novo que chegou na loja estreando está como recompensa na Kripta. Eu vou fazer, com certeza. Mano. E vou fazer isso aqui também. Isso aqui eu tinha visto. Por causa de uma imagem que eu vi num grupo. Mas o personagem novo. Círculo das Sombras. Eu não tinha visto. Isso aqui eu vou fazer. Vou jogar a Kripta. Com certeza. Até conseguir o personagem novo. Olha isso. Muito brabo. Com certeza, cara. Vale a pena a Kripta. Está sendo mais fácil fazer a Kripta. Só ela é mais chato. A Kripta é chato porque tem que ficar fazendo. Aí tem que ficar naqueles labirintos. A luta é fácil. Mais fácil que a torre. Você se torna o chefe na Kripta. Ao invés do adversário. Você bota o time que quiser. Dá para usar os equipamentos que quiser. E durante a Kripta. Você pode mudar os equipamentos. Diferente da guerra de facções. No sobrevivente. Você pode mudar os equipamentos a qualquer hora. E aqui na Kripta. Você ganha os diamantes que você escolher. Você escolhe aqui. Você tem três diamantes garantidos. Você só junta a quantidade de coração que você é necessário. E você compra. E está vindo os personagens novos. Olha isso. Muito bom. Equipamentos de torres que está fora de época. Está vindo na Kripta. A Kripta está muito melhor que a torre. A torre dá o diamante garantido. Mas é aleatório. E é muito mais difícil as lutas. Aqui você está. É uma forma de você completar a sua coleção. Com os índices que você não tem. Então. Cara. A Kripta está muito boa. Eu estou gostando de fazer a Kripta. Só é chato de fazer. Porque. É muito. Muito. Muita luta para fazer. Três andares. Mas. Em nível de dificuldade está fácil. Mas. E aí. O que você achou? Deixa eu ver qual o bônus que está aqui. Sub-0. Eu só tenho o Sub-0. MK11 como bônus. Então. É esse time mesmo que eu vou usar. Porém. De diamante. Não tem muito bônus aqui. Mas. Eu vou usar esse aqui. Sub-0. O Scorpion. Tranquilo. Os dois já. Já zera a Kripta. O Scorpion carrega o Sub-0. Tranquilo. Ainda mais o Scorpion com equipamentos da torre. Shirai reúna a fusão X. Mano. Eu vou fazer a Kripta. E você? Você vai fazer a Kripta? Você vai conseguir o Nightwolf? Cara. Ninguém vai comprar na loja. Ninguém. Nesse preço caríssimo. E ainda mais que colocaram na Kripta fácil. E com certeza vai voltar outras vezes. O Scorpion MK1 voltou já duas vezes. E com certeza vai voltar mais vezes. Eu com certeza vou fazer a Kripta dessa atualização passada. Eu não fiz. Mas a Kripta está atualizando uma vez por semana. E olha só. Personagem estreando no jogo. E já está disponível na Kripta. Deixe seu like. Estou vendendo almas. E 10k de almas. Vou fazer uma promoção. Um desconto essa semana. 10 reais. 10 mil almas. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Quem não é inscrito. Valeu. Falou. E até a próxima. Tchau, tchau.